Oi gente, aqui é a Dinha. E fala pessoal, aqui é o Lucas. E galera, estamos em um novo desafio de Lucky Block aqui nos 2 Memotas. E o desafio de Lucky Block de hoje vai ser... Volta às aulas. Volta às aulas, olha que presentão no coração. Nossa, presente pra vocês aí. Quem não queria lembrar, celebrar essa data querida? Então, mas não é, cara, tem gente que gosta de voltar às aulas. É verdade, tem meus amigos, gosta de dar pra carinha. É claro, a gente tem bastante pessoal aqui que tá na fase de escola, tal. A gente tem um pessoal, às vezes, até na fase do ensino médio, da faculdade, a gente também que acaba gostando de voltar, porque tá em casa fazendo nada, às vezes você fica meio cansado, né? É, fica de saco cheio de fazer nada em casa. É ver a galera gostoso, né? É ver os amigos, é ver a galera, conversar, sair, tudo mais. Então, vamos lá, quem que vai ganhar aqui? Vai ser diazinha ali ou vai ser o Luquinho? Sim, claro, você já sabe disso. E temos um balde ali, se você consegue ver. Tem um balde, cara. Ela misturou Volta às aulas com um balde, muito, muito bom. Não ia curtir, né, estar lá com esse professor aí, mas... É, 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 aqui tem inclusive uma sala de aula. Ah, é? Então vamos entrar aí, peraí. Na verdade é uma escola, né, enfim. Vamos ler aqui as apresentações. Veja. Oi, Marmatas, tudo bem? Aqui é a Amanda. Olha a minha xará. E hoje eu estou trazendo o meu segundo mapa de Lucky Block, mas então o tema é... Hoje é Volta às aulas, então espero que gostem. O meu aniversário está chegando, né? Dia 12 de janeiro, irei... Nossa, ela mandou fazer um tempinho. Ela mandou fazer um tempinho. Parabéns! Parabéns! Ficou atrasado, já estou fazendo mais, já estava lendo. É, 12 anos vou fazer dia 12, sim. Isso aí, parabéns, parabéns mesmo. Mas agora vem a pergunta clássica. Cadê o casamento, gente? Suas perguntas aí é... A pergunta clássica foi bom. Cadê o dinheiro? É a melhor. É, muito bom. Na verdade, cadê o meu presente? Brincadeira, mas se quiserem dar um, não estou aceitando, hein? Está chovendo? Tá, tirar a chuva. Deixa eu tirar a chuva aqui. E antes de tudo, quer dizer que no meu mapa, quem é o Mercos 3, esqueci de pôr o bloco vermelho, mas a ganhadora do último alfeadinho. Ah, ganhei. Então, eu vi os comentários e tem mais hashtag Tindinha. Exatamente, o pessoal colocou mais hashtag. Eu vi um negócio que eu não gostei ali embaixo falando nisso. Espera um pouquinho aí, você só... Só resolver uma coisa aqui. Ah, ali, Tindinha. O que você vai fazer? Não, tem hashtag. Ah, droga, eu vou gritar de longe. Hashtag Tindinha? Hashtag Tindinha? Aqui não. Ah, meu Deus do céu. Aqui não. Aqui tem hashtag Tindinha nenhum. Pessoa recocada, né, gente? Eu sou recocado mesmo. Não importa, você quer apagar isso aqui, não apaga o coração da galera. Fim, vamos lá. Aqui, ó, eu sou Tindinha, mas também Tindinha, Luba. Se vocês vão me dizer que são hashtag Tindinha, 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 deixa aí nos comentários. É isso aí. Vamos lá. Momento Propaganda, tem um canal, a gente se chama Amanda Unicornia Fofa. Twitter é Amanda Unifofa. Valeu, Amanda. Vamos deixar o canal dela aqui na descrição. E regras, não chitar. Se aparecer um vídeo, pode pôr no Pacífico, mostre o mapa antes de começar e se divirtam. Se divirtam-se. Eu já mostrei o mapa. É, já mostramos um pouco do mapa, porque o hashtag Tindinha já não dá mais pra mostrar direito. Não dá pra mostrar, porque já era. Estou muito feliz com isso. Vamos mostrar aqui, então, a salinha de aula. Que bacana, gente. Não, ficou bacana, ficou muito bom. Presta a sua escola lá, Dô. Lembra, né? Lembra. E essas cabecinhas aqui, que é uma cabeça de player, né? Essa aqui foi uma de livro, ficou muito legal, cara. Ficou muito boa. E onde que pega a nossa coisinha aqui? É, no seu negocinho, onde vai começar? Ali, gente. Ó, isso que coisa. Isso mesmo. Deixa eu pegar aqui, então. É quase que eu caí. Meu Deus do céu. Aê, temos aqui picareta já no começo do bagulho. Spawpoint. Já gostei. Coloquei meu uniforminho de escola aqui, Sr. Lucas Demetrius. Colocou, Desia? Coloquei aqui, ó. O Spawpoint. Deu Spawpoint? Deu Spawpoint. Então, é um. O que é Spawpoint? Ai, sai daqui. Vai conseguir, vai conseguir. Vai. Ah, você não cai. Você tá aqui. Tava lendo, você já começou? Ah, vou começar. Se você não já apareceu daqui, tinha uma saldo já, né? Então, 3, 2, 1, valendo. Vai. Aqui, pulei. 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 Opa, opa, opa. Mano, eu tô manjeiro demais desse negocinho já. Você já chegou lá, Dinh? Cheguei. Porque eu já tô na escada. Você já chegou mesmo? Não vem com esse arquinho aí, não. Não vem com esse arquinho aí, não. E aí? É aviãozinho de papel da escola. Ah! Ela sentou ainda. Nossa, que ódio que eu tenho dessa menina. Eu tenho que ser defaixa agora, porque se ele chegar, ele vai me matar ali. Vai ser guerrinha. Vai ser guerrinha. Ah, cai sozinho. Vai começar as burritas do Lucas. Não, Dinhazinha não erra no último. Ih, fiquei descontrolada aqui, gente. Ela tá descontrolada. Vamos lá, Lucas. Ó, acabo de desequilibrar emocionalmente o meu oponente. Muito, muito. Tenho muita chance de ganhar. Ah, Dinhazinha, que escolar. Peraí, eu vou me equilibrar emocionalmente de novo, olhando praquele tindinha que eu taquei fogo ali embaixo. Isso acalanta a minha operação. Aqui, me pediu. Meu Deus. Você é recocada. Mas será que é hoje que a Dinhazinha vai ganhar? Eu não vou deixar. Não posso? Vamos ver aqui. Não posso deixar. Batata. Aqui é a Spot Point, né? Nessas plataformas 3x3. Ah, mano. Olha aqui. Nossa, errei. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, que bonitinho. Ah, velho, mano. Hoje não é meu dia. Hoje não é seu dia. Aquela delita o poço de lava desgraçado com teia de aranha. Já começou, já. Eita. Eu soube que eu quero um danado de um Creeper. Ah, não. Deu ruim. Não. Morra. Não. Não acertei nenhuma flechada, velho. O que é isso? Por que eu caí? O que é isso? Meu Deus. Meu Deus, você está espalhando coisa ruim. Vé, se não fosse eu mesmo que tivesse colocado essas coisas aqui, eu ia dizer que tem a Lucky Block no meu lado, velho. Pois, foi você que não morre. É, mimimi, mimimi. Eu já falei que é isso aí. Olha, eu estou aqui. Estou aqui na frente já. O que é isso aqui? Batata. Uma armadilha. Beleza. Não ativou? Estou aponte. Estou bem. É para ativar aqui alguma coisa? Você está onde desenhando? Não sei, não é para ativar alguma coisa aqui. O que é onde? Tem um negócio dele para ativar, não sei. Um negócio em que? Aqui, não tem para ativar? Era, por que o senhor não ativou? O meu não ativou. Deixa eu ver aí. Eu vou ver no meu. Vê no seu. É, o meu também não ativou, não. Você não ativou? Ué, era para ter ativado? O que era para ativar? Tem umas flechinhas aqui, ó. Era para ativar. Tipo, isso aqui é só linha. A hora que a gente passa era para coisquear. Vai ter que ser no chão para ter ativado? Não, não. Ativou. Aqui, ó. Na hora do teste eu estava passando, eu passei e ativou. Sério? Eu estava colocando os Lucky Blocks, eu passei esse incrível, mas fechado na cara. Ah. Mas quer que é? Fica bugado. Bom, não sou o que vai reclamar, né? Vamos continuar. Vamos prosseguir em frente aqui. E... Ai, meu pai, pera. Calma. Uh, errou. Tem algo a dizer? Um ouvido direito. Ah! Não, mera aí que o meu corpo foi obstruído. Enquanto a Dinha fica ali, ela que se vire, eu vou pegar uns negócios aqui da hora. Que negócio? Não pode pegar nada, filha. Estou pegando aqui já. Não, não estou pegando no Creative. Estou pegando aqui dentro da coisa aqui. Cadê você? Oi, Dinhazinha. A gente não interessa. Deixa eu testar aqui em você rapidinho, Dinhazinha. Vou testar aqui o negócio. Deixa. Deixa eu testar aqui. Vem aqui, Dinhazinha. Você está feio? Eu peguei as flechas de dano instantâneo que tem ali dentro para mim. Ah, acho que está. E agora o Lucas ganhou, porque a Dinha vai ficar para trás. Não vou não. Estou bem de boa aqui. Ah, meu Deus. Não. Por que tem que spawnar essas porcarias aqui? Ai, meu pai. Ninguém quer essas porcarias. Tudo porcaria. Quando vê esses trocento mil blocos junto aqui, a situação fica tenso. Aqui está tudo tenso. Ah, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não vi. Não li se tinha ou não tinha. Eu não lembro. Não lembro mesmo. Meu Deus. Ai, droga. Eu desisto. Eu desisto. Mas, Dinhazinha, os Lucky Blocks estão spawnando em cima dos Lucky Blocks. Aqui é Lucky Blocks com Lucky Blocks no Lucky Blocks. Ah, eu sei muito bem como é isso. Eu não estou dando conta. Quando eu faço, o meu spawn é... Como que é o nome? Meu Deus. É pirâmide em cima de pirâmide, que é em cima de pouso, que é em cima de pirâmide. Eu sei como é isso. E eu não estou conseguindo passar. Ah, mano. Tudo menos isso aqui. Ah, Lucas. Cara, eu não sei se deixei aqui bloco pra trás. Eu não deixei, velho. Vocês perdoam eu aí se tiver, porque não dá pra enxergar aqui, não. Podia ser tudo menos isso aqui. O que, Dinhazinha? Isso aqui. Vamos ver o que que Dinhazinha vai tirar. Ah, você está preso ali. Achei cara do bloco. Tchau, Dinha. Opa, Weather Clear. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Aqui, Weather Clear. Vamos lá. E o Lucas está na frente. Meu Deus. Sem muitas dificuldades. Lucas passa na frente e dá um spawn point. E Dinhazinha ainda está lá atrás. Vou acabar esse papel em você. Vai, Dinhazinha. Vai, porque eu não vi. Ah, velho. Sobrou o Luck Block aqui que eu estou vendo. Eu vou ter que voltar. Nossa, tem uma fileira de Luck Block ali. Pipipipipopopo. Nossa, é uma ladrão. Pipipipipopopo. Eu acabei de falar que eu vi e estou voltando. Ah, eu estou expondo essas... Meu Deus, Dinhazinha. A vida é justa. A vida não é justa. A vida é justa. A vida é uma porqueira. A vida é justa. Ah, é? Ficou, é? Eu estava para limpar. Não. Sai daqui, ó. Sai daqui, você. Não, apertei o botão errado. Ai, morre. Não sei nada. Tem mais que uns Luck Block ali que eu tenho que pôr. Senão vai ficar de pipipipipopopopo que eu não... Eu vou morrer dizendo e me mato. Eu matei, porque senão eu estava caindo. Eu não estava caindo. Está aqui a basbola de papel na sua cara também. Aqui, 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 aqui. Mano, ficou muito Luck Block para trás. Aqui. Beleza. Eis que dropei um negocinho da hora aqui. Então. Vamos lá, Lucas. Popoite. Vamos lá. Eis, Popoite. Cheguei também. Essa aqui está acirrada, porque a gente fica trocando de... Que dia eu faço. Ih, agora falando sobre ela. Meu Deus. Você matou aqui o bichinho. Nada aconteceu aqui. Você matou o Dogo, Lucas. Quantos anos eu tenho? Ela tem 12 agora. Ela faltou no começo. Não, é que agora ela tinha... Na hora que ela fez, ela tinha 11, né? Agora ela tem 12. Está justo, justo. Qual o meu signo? Com as minhas cores preferidas. Qual que é o signo desse mês de janeiro? Não sei se vira, porque Lucas... Quem me matou? Por que eu morri? Eu morri também. Acho que os bichos nossos estão passando por cima dos negócios. Mano, esses bichos. Ô, Doguinho. É seus gatos, o louco seu aí, ó. É, meus gatos e os seus dog. Meu Deus, meu Deus. Popoite. Lucas passou. Lucas passou. É Capricórnio, que é de janeiro, né? Ai, meu Deus. Acertei. Não, ai, como eu já dei. Morre. A velha não está passando essa flecha, velho. Isso. Morre. Obrigado. Morre. Morre mais que morreu pouco. Quebrei. Peraí, peraí. Começa na bola. Tudo bem, tudo bem. A partida ainda está boa aqui para o meu lado. Aqui. Quantas pirâmides dessas você tirou, Dinha? Na moral. Nenhuma. Eu tirei umas cinco já, velho. Uma cinco já. Ah, mas tem vezes que eu pego um monte também. Não perguntei o que tem vezes que acontece. Meu Deus, os popontes aqui. Lucas, 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 Lucas. Matada, eu não quero matada. Ai, que... Por que tem que acontecer aqui? Caiu, lá foi o Lucas. Lucas, tem a chance. Mano, eu caí sozinha. Não, eu caí sozinha. Não. Errou, 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 errou. Que ódio. Vai renascer aí, sua porcaria. Cadê você? Ah, não. Você está trolando. Bola de papel. Você conseguiu de primeira. Consegui. Ah, não errei. Aqui tem um negócio. Errei de novo. Ah, velho. Ah, onde que é? Onde que é? Onde que é o tour aqui? Espera aí, aqui. Ah, que pena. Mais ou menos, né? Não acertei mesmo. Ah, bateu. Melícia veio junto. Sinta, sinta, galho. Sinta. Mas e agora? Tem um livro aqui chamado Final. Tem um aí pra você? Ei, ei. A gente tinha passado em cima da placa de final. É, olha. Se eu tivesse visto, eu tinha passado, hein? Então, quer dizer que a Horrorosa ganhou. Ah, ganhei. Tem um livro chamado Final aí pra você? Tem, vou ler. Tem um que ler, então. Bom, espero ter gostado do mapa. É que tenham se divertido. Obrigado. Porque eu fiz com muito amor e carinho. Se você ganhou, parabéns. Vai, Tindinha. Eu iria dar spoiler do próximo mapa, mas... Não vou. Sou malvada. Mas então, um grande beijo. Até o próximo mapa. Até, Xerar. Até. Muito obrigado. Churice pra levar no serviço. Nossa, essa é véi, hein? Essa é véi. Ai, que... E aqui nós temos o Reginaldo. E... Ah, a Lilica tá lá. Meu Deus, a Lilica é uma alma muito valente. Onde ela tá aqui? É Chiquita, que é Chiquita. E aí, tem mais... Tem mais... Chiquita, Chiquita. É Chiquita, Chiquita. É verdade, é Chiquita, Chiquita. Que bonitinhas. Opa, peraí, peraí, peraí. Mano do céu. Aqui. Tutano. O que é isso aqui? Ah, é easter egg Tutano. Muito bom, o cérebrozinho. Tá muito grande pro cérebro dadinho isso aqui, gente. Tá muito grande. Tá muito grande. Pode cantar. Tudo bem, ganhou. Então, deixa... Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, câmera nota. Boa volta às aulas da galera. A quem já voltou, a quem não voltou, a quem não tá voltando. E isso aí. É isso aí, galera. E a quem nunca vai voltar porque acabou a escola. É, esse é bom, hein? É isso aí, galera. No próximo vídeo. Fui. Olha o troninho aqui de alguém. Meu. Quer dar a Lilique? Sai. Ah, não. Tô vendo a Lilique, eu deixo. Tô vendo a Lilique, eu deixo.